Olá, minhas amigas e meus amigos. É com muita tristeza que eu denuncio mais um duro golpe na democracia e na verdade dada pela mídia que, por ter concessão pública, tem a obrigação de informar e não desinformar atrás de interesses obscuros. Quem mora em Petrolina, a maioria, já sabe que o PSOL tem um forte grupo de pré-candidatos a vereadores e a majoritária, porque são os únicos que representam a esquerda, representam o trabalhador. É a primeira eleição que o trabalhador de Petrolina terá a chance de acertar porque, de verdade, terá representantes disputando a eleição. Mesmo assim, o blog do Magno Martins, que há muito vem bajulando o governador do estado e seus acerclas e a família Bezerra Coelho, fez uma pesquisa e não citou o PSOL para desinformar, para enganar o eleitor que nós não existimos. Mas o eleitor não é besta e não vai cair nessa. Amanhã, a direção do PSOL entrará com o Ministério Público com a reclamação, exigindo a verdade, exigindo o direito do povo de Petrolina, saber e optar em escolher realmente os políticos que o representam e não mentirosos, que mesmo estando em partido de esquerda, representam os interesses dos golpistas aqui na cidade de Petrolina. Obrigado. 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 Obrigado.